Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Eu sou Luiz Pereira, vou lhes falar sobre o estado do Tocantins, município de Araguaína. Área total 401 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 72,6 hectares, com capim maçai e 169, com capim braquearão e quicuio. Área de aproveitamento excelente para agricultura. Altitude 277 metros, uma topografia muito plana, pequena parte levemente ondulada. Teor de argila, de 20 a 26%. Tipo de solo, terra argilosa e parte terra preta. Recursos hídricos, nascentes e córregos. Índice pluviométrico, de 1.700 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Logística, 17 km do asfalto e 65 km de Araguaína. Benfeitorias, casa-sede, casa de funcionários e galpão de máquinas e curral. Documentação, totalmente regularizada. Preço por hectare, 13.430 reais. Preço total, 5.395.000 reais. Condições de pagamento, 60% de entrada e o saldo em 2 pagamentos anuais. Venha visitar, conheça a propriedade e faça sua oferta. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.